Produzir e socializar o conhecimento. Desenvolver a cultura, formar indivíduos e profissionais capazes de transformar a sociedade. A Universidade Estadual de Goiás dedica-se a unir educação, trabalho e atuação social por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Descentralizada e democrática, sua característica multicamp assegura a presença da educação superior em todas as macro-regiões goianas. Desde a sua fundação, a instituição é reconhecida pela defesa da interiorização do ensino. E para cumprir essa missão, a UEG se faz presente em 39 municípios goianos, onde são oferecidos 8 mestrados, 137 graduações presenciais, 4 cursos à distância e várias especializações, distribuídos entre 42 campos. Assim, a UEG coloca-se mais próxima da população, promovendo a construção do conhecimento e estimulando o desenvolvimento de todas as regiões do Estado. A Universidade Estadual de Goiás prioriza as demandas sociais, com o objetivo de produzir conhecimento e tecnologia, atendendo as demandas socioeconômicas locais, regionais e nacionais. Seu trabalho pela educação colabora de forma significativa para a melhoria nos índices educacionais, além de contribuir para o aumento da competitividade do Estado, com reflexos diretos sobre a produtividade econômica, a inclusão social, a preservação e valorização da cultura goiana e melhoria na qualidade de vida da população. Orientados pelas diretrizes curriculares nacionais, os cursos de graduação oferecidos pela UEG, seja de licenciatura, bacharelado ou tecnológicos, são projetados para atender as demandas dos municípios onde a universidade está presente. Logo após a sua criação, a UEG deu início ao maior programa de formação de professores do país, por meio de suas licenciaturas parceladas, possibilitou um diploma de nível superior para a absoluta maioria dos professores do Estado. Também na área de pesquisa, a UEG é referência no Estado, com projetos que abrangem todas as áreas do conhecimento. Na extensão, os projetos beneficiam milhares de goianos por meio das atividades desenvolvidas por professores, estudantes e servidores da UEG, como acontece em Jatai, onde o projeto Apicultura – Desenvolvimento Sustentável do curso de Tecnologia em Alimentos é fonte de renda para famílias de assentados rurais da região. A questão do projeto de extensão, de inserir a universidade na comunidade e a comunidade dentro da universidade para acontecer uma troca, uma troca de conhecimentos. E essa parceria, ela foi extremamente importante por, assim, de ambos os lados, tanto para a universidade quanto para a comunidade. E isso foi fazendo uma construção dentro da comunidade, porque a comunidade, ela tem vários conhecimentos que não tem lá na universidade, que é o saber das pessoas, né? Esse saber das pessoas, nós precisamos trazer isso para dentro da universidade. Enquanto a universidade leva os conhecimentos técnicos, as pessoas levam o saber do dia-a-dia, a experiência de vida. E, para mim, isso é extremamente importante. Outro exemplo de atendimento à comunidade é a Clínica Escola do Campus Ezefego, em Goiânia, onde os alunos de fisioterapia realizam mais de 9 mil atendimentos por ano. Essa trajetória, em prol do ensino superior público, gratuito e de qualidade, só é possível pelos sujeitos que fazem essa universidade acontecer. Seja o aluno que confia à universidade o seu sonho, ou sejam os professores e servidores que se dedicam a tornar esse sonho real. A UEG olha para a sua história com a perspectiva de um futuro em busca da excelência, com mais qualidade, mais dinamismo em suas ações e com a proposta de continuar sendo, no âmbito educacional, uma força que impulsiona o desenvolvimento do Estado. CAMINECODOR MUDO CAMINECODO COMInCODOR E SIMON